Misture hoje mesmo abacate com cenoura e você vai se surpreender com o resultado. A sua visão está começando a ficar mais fraca e embaçada e o seu intestino não está funcionando direito? Você está se sentindo muito cansado ultimamente. Então, você vai amar essa mistura de abacate com cenoura. Vamos começar com a nossa receita. Vamos precisar de uma cenoura. E a cenoura, ela já faz parte da dieta brasileira em diversas preparações. Então, a gente conhece e sabe dos benefícios da cenoura, que é muito importante para a nossa saúde. São boas fontes de sais minerais como ferro, cálcio e vitamina K, vitamina A, vitamina C e vitamina do complexo B. Além de manganês, potássio e fibra. Vamos cortar cenoura em cubos, adicionar em um recipiente e reservar ao lado. Uma xícara de cenoura fornece a dose recomendada de vitamina A para um adulto. O betacaroteno é importante oxidante presente na cenoura, que dá a sua cor alaranjada brilhante. Ele é absorvido no intestino e transformado em vitamina A durante a digestão. A cenoura, ela faz muito bem para a visão. Ela melhora a pele, melhora o cabelo, diminui o colesterol e também fortalece o sistema imunológico. Nosso próximo ingrediente da nossa receita será o abacate. A gente vai precisar apenas de um quarto de abacate. Vamos descascar o abacate e retirar com a colher a sua polpa. O abacate, ele melhora a memória. Por possuir ômega 3, ele melhora também a função cerebral, estimula a circulação sanguínea e os seus altos níveis de potássio e ajuda também a diminuir a pressão arterial relacionada com o estresse. Além disso, ele também diminui os sintomas de ansiedade. Então, com esses benefícios, fica impossível não compartilhar esse vídeo, não é mesmo, pessoal? Então, compartilhe esse vídeo com sua lista de amigos, que eu tenho certeza que eles vão amar essa dica muito importante para a nossa saúde. E para adoçar, vamos utilizar mel. Coloque os ingredientes no liquidificador com 500 ml de água. Agora é só bater tudo muito bem até ficar bem homogêneo. E se você gosta de receitas naturais que ajudam na sua saúde, já deixa aqui embaixo. Eu amo receita saudável e deixa também uma nota de 0 a 10, pois eu gostaria muito de saber o quanto que eu mereço nessa receita. E você pode estar tomando essa vitamina 3 vezes por semana. E o horário pode ser antes do café da manhã ou antes da janta. E você pode estar substituindo essa vitamina pela janta. E essa bebida pessoal, além de te deixar satisfeita, é uma bebida muito leve. Por isso não vai atrapalhar a sua noite de sono. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.